Bom, então, esse vídeo é pra te mostrar com detalhes a nossa embalagem, tá? Começando aqui pela qualidade do acabamento da costura, tá? Aqui, ó, a gente tem, então, a gravação também super detalhadinha. Olha como fica bonito, né, a questão do laser. Vou girar aqui um pouquinho e mostrar também a costura da alça. Como você pode ver, é uma alça também, ó, bem reforçada, tá? Bem legal. Nesse caso aqui, como o cliente optou pela logo dele aqui na parte de cima, tá? Então, a gente colocou a tag do outro lado, ó, tá? Mas aí, se você colocar a marca mais pra baixo, pode deixar a tag e marca do mesmo lado, tá? Então, esses são os detalhes. Até a Fran, se quiser mostrar aqui um zoom na alça, olha como a alça é bonita, tá? E aí, todos os detalhes dela. É uma peça muito linda, faz o maior sucesso. Então, vamos lá. Obrigado.